Mude, tente mudar, cabeça pra cima Muito bom estar com você em cada um dos nossos programas Cabeça Pra Cima. É uma honra poder contar com a sua companhia e conversar com você sobre temas que fazem diferença pro nosso dia a dia. E melhor ainda quando esses temas são pedidos por vocês, né? Continuamos recebendo aqui muitas sugestões de temas pra falarmos aqui no programa, buscarmos especialistas e poder chegar, conversar e abençoar você. É muito, muito legal poder afirmar que o que a gente faz aqui abençoa você aí onde você está. Hoje de manhã cedo, eu tava conversando com uma pessoa e ela me dizia Puxa, olha, eu vi o programa de ontem, como foi bom, como trouxe informação relevante e é isso que a gente quer fazer. Portanto, não poupe, mande suas observações pra gente porque isso nos ajuda, isso nos alimenta, isso nos dá a certeza de estarmos aqui no caminho certo e gerando a contrapartida com você. Obrigadíssima pela sua companhia, pela sua audiência. E o meu registro diário, o meu agradecimento também a você, querido semeador de boas novas, que tem entendido aquilo que fazemos aqui, entendido a nossa missão de abençoar vidas, entendido a nossa missão de cumprir com o índice de Jesus, falando do amor dele pra todas as pessoas através dos mais diversos temas que conversamos aqui no programa, não é mesmo? E você, porque entende, você ora por nós, você nos ajuda financeiramente e nós somos gratos a você, somos gratos a Deus por ter tocado o seu coração e pedimos a Ele que mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. Muitíssimo obrigada a você, que Deus abençoe a sua vida e que Ele lhe retribua com toda sorte de bênçãos espirituais e também bênçãos materiais. E a todos vocês que nos acompanham, graça, paz, bênção constante sobre a vida de cada um de vocês. No Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema que, na verdade, é uma demanda dos nossos telespectadores. Porque é muito interessante quanto se tem falado aí no mercado sobre a necessidade de cada um de nós se preparar para o momento da aposentadoria. E realmente isso é da maior relevância, temos que nos preparar. Muitas pessoas têm medo desse momento, ficam preocupadas, ficam ansiosas, mas não sabem o que fazer com o tempo livre. Outras pessoas já esperam ansiosamente esse tempo. Ou se não esperavam, nesse tempo descobrem a oportunidade de realizar sonhos. E esse sonho pode ser, inclusive, o sonho de abrir a sua própria empresa. Você pediu e no Cabeça pra Cima de hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo na terceira idade. Começamos com o nosso informativo. Inferior a 10% durante todo o século XX, a proporção de idosos na população brasileira costumava ser equivalente à de países menos desenvolvidos. Na última década, porém, esse perfil começou a mudar rapidamente. Ou seja, o Brasil está envelhecendo. Entre 2005 e 2015, a proporção de pessoas com mais de 60 anos de idade cresceu em velocidade superior à média mundial, saindo de 9,8% para 14,3%. De acordo com o Sebrae, depois dos 60 anos, pode ser literalmente a melhor idade para iniciar um novo negócio. Muitos desses novos idosos esbanjam mais saúde e disposição do que muitos jovens. E se eles tiverem o ímpeto de se atualizarem ao longo do tempo, a experiência e a maturidade vão garantir muitos pontos positivos para o empreendedorismo. Hoje no Brasil, cerca de 650 mil idosos estão atuando estrategicamente. Não é em jogos de dominó ou bocha. Calcula-se que por volta de 3,1% dos empreendedores brasileiros tem mais de 60 anos. E com o aumento na qualidade de vida, o número de empresários nessa faixa etária não deve parar de crescer. Gente, olha só que notícia bacana, né? Mais de 600 mil empreendedores são pessoas mais velhas, pessoas da terceira idade. Na verdade, a gente tem que descobrir e entender o que fazer com essa longevidade que agora tem sido marcada, tem sido comprovada em todo o nosso país. E aí é essa história. O que a gente faz? Empreender é um bom caminho, com certeza é. Nós vamos conversar sobre essa questão no programa de hoje. E vamos entender como é possível, na terceira idade, a gente poder, quem sabe, abrir um novo negócio e encontrar novos caminhos. Tenho aqui no estúdio, para nos ajudar na reflexão de hoje, a Elaine Futh. Elaine é coach de orientação profissional, está aqui com a gente. Você viu que eu dei uma paradinha, né? Fute, guti. É, eu fiquei esperando aqui, eu fiquei esperando. E a gente acaba sempre... Não tem problema. Todo mundo faz isso, todo mundo fala, fuce, futi. É, isso aí. É difícil acertar. Fute, que nem guti. Fute. Babá, né? Fute. Muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui com você, imagina, mais uma vez, né? Isso aí, para a gente também. Sempre um prazer ter você, sempre relevante a gente poder conversar. Obrigadíssimo. Mais um tema desse, né? Tão interessante, né? Tão interessante. E com números tão relevantes aí, né? A gente perceber que o pessoal não está brincando, não. Está se interessando por dar continuidade, né? Não que se a gente não estiver envolvido com o negócio, a gente não está vivendo. Mas poder alocar recursos, emoções, etc. Poder fazer acontecer, se a gente dar de forne. Isso aí, isso aí. Boa definição. Bacana. E, gente, completa o nosso time de hoje, o querido Sérgio Dias. Sérgio, que é economista, consultor do SEBRAE. Vocês já o conhecem também, sempre está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço vocês terem me chamado novamente aqui. Eu acho muito interessante esse programa. É um programa que, pelas vezes que eu estive aqui, foram programas muito ricos, né? De informação e temas sempre muito interessantes para o público, né? Eu acho... Eu gosto de vir aqui. Que coisa boa, né? E o meu público gosta de você também. É mesmo? Gosto dos dois. Isso aí. A gente sempre tem retornos muito bacanas das conversas que a gente está aqui também, né? Isso é muito legal. E aí a gente quer, né? O pessoal está pedindo para a gente conversar sobre empreendedorismo na terceira idade. A gente sabe e tem percebido, né? Que empreender é um caminho encontrado pelo brasileiro, inclusive para enfrentamento da crise, né? Sim. É muita gente que achava que a gente só pode realizar, só pode se realizar, ganhar dinheiro, se tiver empregado, né? Busca de empresas, trabalhar numa empresa, fazer carreira. E muita gente, na hora da crise, tem descoberto que tem um outro caminho, né? É uma oportunidade. Uma outra oportunidade, você ser seu próprio patrão, etc. Mas eu nem quero falar nessa amplitude hoje. Eu quero focar mesmo na questão da terceira idade, que é a demanda hoje, né? Dos nossos ouvintes. Como é que é essa história de empreender na terceira idade? A gente fala muito, né? Tem que se preparar para a aposentadoria. É um tempo onde muitas vezes as pessoas ficam tão ansiosas, né? Entram em depressão, até porque agora o que eu faço na minha vida? Nunca pensei em parar de trabalhar. E aí, chega... Às vezes nem chega a aposentadoria, mas chega um tempo de maturidade e aí ela quer dar uma virada na vida. Como é que é isso? É, na realidade, assim, você tem duas formas, como você... Vamos focando na terceira idade, né? Ou você empreende por autorealização, né? Ou por necessidade mesmo. A gente vive num país que, infelizmente, muitos, né? Tem que acabar complementando renda por conta disso. E aí, pela própria dificuldade, às vezes, de entrar no mercado de trabalho outra vez, eles vislumbram a possibilidade de empreender. Eu acho que em ambos os casos, tanto na autorealização quanto na necessidade, o que se deve observar é o que eu posso fazer com o que eu tenho agora para desenvolver e atingir meu objetivo, né? Então, é claro que a maturidade, a experiência profissional vão ser muito favoráveis numa hora dessa. Mas, para quem decide fazer isso na terceira idade, ele também precisa fazer certas mudanças comportamentais para que ele possa, de alguma forma, absorver o mercado novo. Porque eu acho que empreender, assim, eu acho não, empreender tanto em qualquer idade, existe o risco. Existe o risco. Seja na terceira idade, na primeira, na segunda, existe o risco, né? E um risco que, às vezes, não pode ser muito bem calculado. É claro que você pode ter um projeto, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que saber aonde você quer atuar, o que você pode fazer. E, falando da terceira idade, acompanhando isso, normalmente, a terceira idade acaba usando o quê? Toda a bagagem que ela tem, né? Ela acaba usando a capacitação que ela trouxe ao longo dos anos para poder, de alguma forma, levar isso de uma forma, ou trabalhando como autônomo, né? Ou abrindo uma empresa de consultoria, que seria uma forma dela poder estar usando o conhecimento dela, né? Aí, pega toda a bagagem histórica, né? E vai aplicar. Seria uma possibilidade. Uma possibilidade, um caminho, né? Mas tem muita gente que tem essa performance, tem essa bagagem, mas ela diz assim, não, mas peraí, agora é o tempo de eu realizar um sonho. Eu sempre quis fazer isso, fazer aquilo, etc. E agora, de repente, parece que pinta essa oportunidade. Como é que você tem visto esse pessoal de terceira idade chegando nesse momento e se tornando empreendedores? O que que o Sebrae, vamos trazer aí para esse pedaço do Sebrae, né? O que que, como é que é o volume do que chega no Sebrae? O que que o Sebrae recomenda? É, o Sebrae, ele trabalha muito, ele não faz um programa específico para terceira idade, para empreendedorismo na terceira idade. Mas a gente recebe, quer dizer, dentro do Sebrae, muitas pessoas da terceira idade que querem abrir um novo negócio. Então, o procedimento é o mesmo para qualquer idade, né? O que que acontece é que a gente percebe que a pessoa na terceira idade, ela reúne uma série de características e de facilidades e de funcionalidades que, às vezes, uma pessoa que está iniciando a vida profissional não tem. Como a Elane falou, você tem uma bagagem. Você não está com o seu caminhãozinho vazio. Ele já tem uma bagagem lá dentro. Algumas dessas bagagens, partes dessas bagagens, você pode até descartar, porque você não vai usar. Mas, uma boa parte dela você vai usar. E vai precisar botar outras bagagens lá dentro, né? Outro tipo de conhecimento. Então, o que que a gente faz é olhar essas pessoas e ver quais são as necessidades que elas têm de complementar essa bagagem. Por exemplo, você faz uma avaliação e diz assim, eu sou muito bom em uma determinada técnica ou num determinado método, num determinado processo que eu trabalhei durante a minha vida toda. Mas, eu não sei gerir. Eu não tenho capacidade de gestão. Por quê? Porque eu trabalhava numa empresa em que existia uma gestão. Eu não tinha que me preocupar com essa gestão. Mas, agora, não. Eu vou empreender o meu negócio e eu sou gestor. E aí, você precisa complementar, botar dentro desse caminhãozinho de conhecimento, essa bagagem da gestão. Aquela bagagem do conhecimento técnico, da técnica ou do procedimento que ele vai utilizar no negócio dele, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, né? A pessoa trabalhou a vida toda como cozinheiro num restaurante. Aí, se aposentou, não quer mais trabalhar como empregado, ele quer empreender. Ele conhece cozinha, ele sabe fazer um prato, ele domina aquela parte de saber manipular alimento, mas ele não sabe gerir o restaurante. Gerenciar os garçons, fazer as compras. Quem fazia isso era o dono do restaurante. Ele recebia tudo pronto ali, né? Todos os insumos. Ele dizia assim, eu preciso de tais insumos. Aprender as etapas todas, né? Eu preciso de tais insumos. Os insumos apareciam para ele. Eu preciso de um ajudante. Eu preciso de um garçom para levar na mesa. Então, isso era provido pelo gestor. Agora, ele é o gestor. Então, ele precisa ter essa complementação de conhecimento, de gestão. Então, isso é importante. Mas, a Elane colocou uma coisa aqui muito interessante. Essas duas facetas do empreendedorismo, né? Uma por necessidade e a outra por autorealização. O ideal é que você consiga juntar as duas, né? Quer dizer, eu tenho necessidade de trabalhar por autorealização, mas também quero ter uma renda. Porque você não vai... Não, só vou trabalhar... Então, você vai fazer um trabalho comunitário, sem remuneração. Não, eu quero também ter uma renda. Então, você precisa conciliar essas duas coisas, né? A tua vontade e aí aquela atitude de querer empreender. E aí, você coloca esse componente que é o planejamento, que é a formação, a capacitação, o complemento dos seus conhecimentos, para que você possa ter sucesso no teu empreendimento. E aí, a possibilidade de dar certo é muito grande. Com certeza, muito maior, né? Vocês percebem esse mercado, ou esse segmento, digamos assim, de terceira idade, mais voltada efetivamente para empreender por conta da história da longevidade, por conta do vigor da vida ainda? E aí, dizendo, não, eu não quero, estou aposentado. Até, de repente, tá bom, poderia até não fazer algo mais, né? Mas eu quero, eu quero continuar fazendo alguma coisa, né? E isso é uma realidade atual, ou, na verdade, as pessoas estão partindo mais pela vertente da necessidade? Não, eu acho que a necessidade é fato. Isso é verdade, né? Muita gente... Com certeza. É, e principalmente, eu acho que agora existem muitos programas, eu acho isso muito interessante, para que as pessoas já comecem a se preparar para criar uma aposentadoria sustentável, né? Para que você possa... Coisa que as pessoas de hoje, de 60 anos, não tiveram essa oportunidade de fazer isso. Então, muitas realmente estão naquela situação em que estão precisando complementar. Mas quando você precisa complementar, não necessariamente você precisa empreender, né? Se eu tenho mais de 60 anos e eu preciso complementar a minha renda, tanto ele pode ir para uma vertente de empreender, quanto ele pode se recolocar no mercado, ou quando ele pode, de repente, usar parte do que ele sabe, como o que o Sérgio falou. Parte do que ele sabe, associa mais algumas capacitações, e aí ele pode voltar mudando um pouco, vai lecionar, vai ensinar o que ele aprendeu. Ou seja... Vai ser consultor. Aqui, um bom exemplo disso, de um case de sucesso. Então, assim, existem várias vertentes que ele pode usar. Quando a gente fala de empreender, empreender, empreender foi óbvio, igual meu fute, hein? Igual meu fute, um a um. Quando a gente fala de empreender, a gente está, de alguma forma, pensando naquela pessoa que, ou ele tem essa vontade, sempre teve, né? Desde que ele estava trabalhando e tal. Porque empreender é uma coisa fascinante. Realmente é o que você falou. Hoje, no Brasil, as pessoas já estão pensando de criar carreiras, hoje, as próprias formações de ensino médio e tal, já consideram o empreendedorismo como uma possibilidade, e não aquela de ser funcionário e tal. Só que, na realidade, quando ele resolve empreender, ele também precisa considerar que ele não está pronto. Que mesmo empreender com 60 ou empreender mais novo, ele precisa buscar órgãos que os ajudem. E sempre, o que eu percebo, assim, eu tinha um cliente de terceira idade, ele dizia para mim, mas eu já passei por tudo isso. Eu já vi tudo isso. Eu já sei tudo isso. Então, acho que a primeira condição básica, se você quer empreender, seja em qualquer idade, e principalmente na terceira idade, é pensar, eu não sei tudo, eu ainda tenho, não sei quantos anos pela frente, então eu tenho que ter a visão do jovem. Eu tenho tantos anos pela frente, eu ainda tenho muito o que aprender. Aquela frase, eu sei que não sei, né? Eu sei que não sei. Eu preciso ir para o intervalo, então eu tenho que caminhar para isso agora. E, assim, acho muito bacana o que vocês estão colocando, e tem alguns fatores que eu queria trabalhar um pouquinho mais. Tudo bem, a pessoa já, né, na terceira idade, vamos falar depois dos 60, já nessa faixa, ele precisa ter a cabeça de risco, mas ele não tem mais muito tempo para correr risco, né? Na verdade, não tem. É diferente do jovem. Vocês já colocaram também isso aqui. O tempo dele é mais limitado, ele precisará lidar um pouco mais com essa questão. E quero trabalhar também com vocês um pouquinho da história da gestão, porque todo mundo acha que gerir é muito fácil. E, na verdade, não é tão simples assim, né? E muita gente se perde por conta de... A maioria dos empreendimentos são frustrados, se perdem por mais gestão. Por conta da gestão, né? Inclusive o país. Exatamente, exatamente. E aí é que eu quero também colocar a pergunta falando sobre a gestão. Gerir dentro de uma empresa dos outros é igual gerir dentro da sua própria empresa? Logo depois do nosso intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui conversando com você sobre a questão do empreendedorismo na terceira idade, né? E o Sérgio estava aqui no intervalo, o programa continua, né? E eu queria que você fizesse o comentário que você fez com relação a essa história, né? Da minha pergunta, se as pessoas estão empreendendo mais por conta da longevidade, né? E aí, como elas vivem mais, elas querem empreender mais, ou se é mais por necessidade. Eu achei bacana, Fábio. É, eu tenho uma visão um pouco ao contrário disso, né? Eu acho que a pessoa, quando atinge uma determinada idade, ela começa a ter necessidade de continuar a ter vida ativa intelectual e física. Então, você, pra você ter essa longevidade e evitar uma série de doenças que são causadas até pelo sedentarismo, né? Pela depressão. Eu vejo muitas pessoas se aposentando e ficando deprimidas. Por quê? Porque elas não têm uma atividade, elas não se sentem úteis. Então, o que eu vejo é que hoje, talvez, a pessoa que vai chegando na terceira idade, ela começa a vislumbrar uma forma dela ter continuidade, ter continuidade intelectual, quer dizer, fazer a cabeça funcionar e não ficar jogando dominó na praça, né? Porque também é uma forma de você fazer a cabeça funcionar, mas será que aquilo ali vai gerar algum tipo de satisfação? Então, você fazendo alguma atividade... Ah, mas é como jogar dominó na praça. Sim, com certeza, jogar carta, dominó, exercita a mente, né? Porém, você pode usar os seus conhecimentos, usar as suas capacidades, as suas habilidades e tornar essa atividade, manter a ginástica mental, né? De uma forma produtiva, de uma forma que traga retorno. Então, eu acho que eu inverteria. As pessoas da terceira idade não estão empreendendo porque elas estão com longevidade. Elas estão tendo longevidade porque estão trabalhando, porque estão se desenvolvendo, porque estão ativas. Perfeito. No fim das contas, a gente está falando a mesma coisa, né? É, uma coisa puxa a outra, né? Você se exercita mais, você põe a máquina pra funcionar, essa máquina, ela vai rendendo mais e vai se estendendo, tendo mais tempo de vida, né? Sim, sim. Máquina parada, emperra. Sim. Não tem jeito, né? Isso é uma realidade. Principalmente a máquina da mente. A máquina da mente, com certeza. E aqui, porque, inclusive, eu me permito fazer isso, né? Vou implicar com você pra dizer, olha, eu acho que uma das boas coisas pra se fazer é jogar... Sim, com certeza. Tempo fora, é não fazer nada em algum momento. É o ótimo. Se permitir não fazer nada no meio de um tempo de fazer coisas, né? É só pra gente não entrar aqui numa paranoia de que tem que estar ocupada, tem que estar... Eu sei que não foi isso que você disse, né? Mas que tem que estar numa paranoia, que tem que estar fazendo, tem que estar acontecendo? Não. Uma coisa mais deliciosa do mundo é a gente não fazer nada de vez em quando. Então, eu vou aproveitar. Eu também quero aproveitar depois. Fala aí, aproveita você que eu vou em cima depois. Não, eu vou aproveitar aqui a linha que ela deu aqui. E o que que acontece? Não tem nada certo nem errado. Como coach, eu vou dizer, o primeiro processo em qualquer definição, porque a gente é procurado muito. Eu trabalho com carreira e carreira não é só quando você tá numa empresa, quer mudar, ou você quer mudar de faculdade. Se você tá saindo de uma situação, né? De uma empresa, se aposentou, você tá mudando de carreira. O que eu faço agora com essa nova carreira de aposentado? Então, é muito bom. A primeira coisa que você tem que se fazer é o autoconhecimento. É se conhecer. Será que só jogar... Só jogar... Dominó, carta... Mas eu posso fazer o dominó e mais alguma coisa. Ou eu posso fazer mais alguma coisa e empreender. Ou eu posso só empreender. Ou eu posso voltar ao mercado. Ou eu posso fazer trabalho social. Ou eu posso... Ou seja, o importante é realmente se ocupar. Eu acho que em qualquer fase da vida, estando aposentado, não estando aposentado... Não é? Até a própria dona de casa, ela pode estar sempre evoluindo, sempre fazendo coisas. O importante é você se conhecer. Por que que... Agora, pegando e venha. Por que o empreendedorismo na terceira idade tá tão em voga? Por quê? Quando ele se aposenta, ele sai de um processo, né? Normalmente de empresa, onde ele é empregado, ele tá com gestão, né? E ele quer... Ele acha mais fácil voltar ao mercado de trabalho sem estar precisando ser demandado por empresa ou entrar numa concorrência e tal. Então, ele busca isso. Ótimo. Eu acho isso excelente. Só que, não deixe de trabalhar primeiro o autoconhecimento. Porque o que o Sérgio falou bem aqui, né? A que você comentou, a gestão é uma coisa muito difícil. Então, primeiro se autogestionar, né? Primeiro você conseguir fazer essa sua própria gestão. Saber exatamente o que você quer, onde quer chegar. Você falou dos riscos. Existem os riscos. Eu quero correr esse risco? Até quando? Porque normalmente quando você empreende, você tá atendendo o quê? A uma curva? A acendente. A ascendente? Mas assim, essa curva ascendente vai me levar aonde? A uma perda de qualidade de vida, muito comprometimento de horário, que é o que eu não quero. Então, saber onde ele quer chegar e criar um planejamento com etapas e metas, sabendo até onde eu quero chegar. Porque dali pra lá eu vou viver uma vida que eu não quero mais. Aqui me sustenta. Aqui me dá condição financeira. Mas ali tá o meu patamar máximo. Tudo isso vem através do autoconhecimento. Por isso, quando você se conhece, qualquer coisa que você faça, você faz bem. Porque você escolheu fazer, né? Tem toda a possibilidade de fazer melhor, né? O meu gancho seria o seguinte. Essa colocação do dividir o lazer com o trabalho, isso é uma vantagem na terceira idade. É uma vantagem. Por quê? Na terceira idade, pressupõe que você já tem uma tua vida estabelecida. Teus filhos já estão criados, você não tem mais aquela preocupação do futuro dos filhos, eles já provavelmente já estão, eles é que estão começando a ter preocupação com você, né? Com o teu futuro. Então, você tem aquela facilidade de conseguir gerir o teu horário, manejar o teu horário de forma que você consiga trabalhar e se divertir, ter o lazer, ter as suas horas de lesseferno, fazer nada, né? Que também é muito bom. Então, uma das grandes vantagens do empreendedorismo na terceira idade é que você dispõe dessa possibilidade de não ter que estar dedicado full time ao seu trabalho, em tempo integral. Você pode mesclar, por exemplo, você, ah, eu vou viajar essa semana, eu vou tirar uns dias de folga. O trabalho é teu, a empresa é tua, você consegue manejar isso de uma forma que você consiga ter o teu lazer e o teu trabalho. Eu conheço pessoas na terceira idade que estão trabalhando que trabalham só uma parte do dia. No outro dia, ele tem uma pessoa que cuida lá do negócio. Ele só vai de manhã, só vai de tarde. Então, ele tem uma parte do dia para cuidar de si, para ter as atividades dele. Isso é muito importante. Outra coisa que ela falou que eu acho interessante tocar é o do risco. A pessoa da terceira idade, ela tem mais resiliência. Apesar de você ter dito que, e eu concordo, que ele tem pouco tempo, ele não pode arriscar porque o tempo dele é menor. Tem menos tempo, teoricamente, menos tempo do que os jovens. Mas ele tem mais resiliência porque ele planeja melhor o risco. Ele consegue, de certa forma, mitigar o problema. Porque ele tem mais conhecimento, ele já tem mais uma bagagem. Então, o risco para ele é mais calculado. Então, a possibilidade dele correr risco existe, mas é muito menor do que de uma pessoa que não está inexperiente. Imagina-se que ele terá mais condição de gerenciar esse risco. Com certeza, a gestão do risco é muito mais fácil para ele. Mais fácil para ele. E, na verdade, tudo isso que você acabou de colocar, de que, nesse tempo, de repente, e o empreendedor, sendo o dono do seu próprio negócio, que ele pode escolher trabalhar uma parte do tempo, colocar alguém para tocar, criar condições para uma qualidade de vida mais bacana, tudo vai depender da sua habilidade de gestão. Gestão. Perfeito. Caímos nela de novo, né? Caímos nela de novo, né? Então, deixa eu começar aqui com uma questão. Gerenciar, gerir uma empresa, quando você é um funcionário, é empregado dessa empresa, é igual ou diferente de gerir a sua própria empresa? E quais são essas semelhanças ou diferenças? Deixa eu pedir licença, a Elane, se eu falar primeiro? Não, por favor. Porque eu estou com o negócio aqui na agulha. Eu sei. Fala, fala. Eu faço uma analogia entre, quando você trabalha numa empresa e você é um técnico, você pode ser até um gerente dessa empresa, um cargo de executivo lá, mas você é um técnico dessa empresa, né? Você não é o gestor, o que provê a infraestrutura da empresa. Não é o administrativo da empresa. É a mesma coisa que você morar num prédio de apartamento, num condomínio e depois se mudar para uma casa. Quando você mora num prédio de apartamento, você tem alguém que cuida da bomba, do elevador, do empregado, de cuidar da limpeza. Isso não é problema seu. O teu problema é reclamar com o síndico, que é o gestor, e pagar a tua cota condominial, que é o que você acha. Eu estou pagando, eu preciso ter um serviço. Então, quando você é empregado de uma empresa, você é como se você morasse num condomínio. Tem alguém que cuida da bomba, da infraestrutura, do empregado, que paga o teu salário. Tem alguém fazendo isso. Você não precisa se preocupar com isso, que tem alguém fazendo. Você paga essa pessoa com o teu trabalho. Você retorna para ela o teu trabalho, que gera receita para ela, para ela poder ter essa infraestrutura. Seria a tua cota condominial da empresa. Aí, você se aposenta e vai ter o teu próprio negócio. Fazendo uma analogia, você sai daquele edifício e compra uma casa. Bom, agora você é o síndico, você é o porteiro, você é o zelador, você é o jardineiro. Tudo isso está nas suas costas. Você tem que gerir isso tudo. Essa é a gestão que você não fazia antes. Antes você não se preocupava com isso. Agora você tem que se preocupar. Então, você tem que começar a aprender como é que se gerencia uma pessoa, como é que se cuida do jardim, como é que se cuida da bomba, como é que se cuida, vamos dizer, da manutenção da casa, da parte elétrica, que você não fazia isso antes. Então, é mais ou menos essa analogia que eu faço para mostrar que quando você empreende, você passa a ser o gestor daquele negócio também. E aí, é essa chamada de atenção para esse fator gestão, que ele é fundamental, porque gerir é cuidar, cuidar de todos os fatores, é fazer acontecer, é você se preocupar com o resultado e é uma habilidade que nem todos têm. Mas ela pode ser desenvolvida? Pode, claro. Ela é desenvolvida, eu sempre. Ela é desenvolvida completamente. Você não nasce com isso completo, né? Ninguém nasce, ah, eu sou um gestor, nasci gestor. Não. Você vai sendo gestor ao longo do tempo. Vai sendo capacitado para ser, não só capacitado teoricamente, como na vida prática, né? Exercendo isso. É, por isso, aproveitando o gancho, por isso que realmente o que você decide tem que ser o seu objetivo. E ele tem que estar com foco e tem que estar com esse tipo de ação. Ou seja, me prepara, para. Porque quando eu moro num prédio, eu adoro analogia também, né? Então, vamos lá. Quando eu moro num prédio, eu tenho vantagens e desvantagens. Quando eu estou na casa, eu tenho vantagens e desvantagens. Eu estou no prédio, eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero, porque o elevador foi pintado por escolha de todo mundo de azul, se fosse meu, eu pintaria de rosa. Então, quem é funcionário, normalmente, quando a empresa for minha, quando isso for meu, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E realmente, ele leva competências que vão fazer diferença na empresa dele. Só que ele não leva todas as competências, né? Competências essas que outras pessoas faziam, porque ele podia até ter escolhido a cor do elevador, mas ele não era ele que ia pintar. Então, ali ele vai ter que aprender a fazer. Ali ele vai ter, então, quando você resolve, esse é o problema, não só do empreendedorismo, na terceira idade ou em qualquer outro, em qualquer idade. É você fazer essa mudança, achando que a casa é o melhor dos mundos, só que você odeia jardim. É o problema do gestor que vai, vou abrir meu negócio, sou altamente capacitada tecnicamente, mas não gosto e não sei lidar com pessoas. Pode desenvolver? Pode. Ele tem um gap que ele vai ter que trabalhar. Só que o quão comprometido ele estiver com o resultado, que aquela casa vai ser o melhor lugar do mundo para ele morar, e que ele não quer voltar para o apartamento, vai fazer toda a diferença nele, dele realmente querer focar e desenvolver essas habilidades. E uma coisa que eu acho, eu já falei isso em outros programas, e até no meu livro mesmo eu falo isso, a gente não aprende a ser gestor na escola, né? A gente não tem uma cadeira de gestão, a gente é educado, você estuda para você fazer um concurso ou para ser empregado, você não estuda para ser gestor, para ser o seu empreendedor. Agora que está começando um pouquinho empreendedorismo, mas até então, as gerações anteriores, e a gente está falando de terceira idade, então essa geração com certeza não teve isso na escola, vai aprender isso na prática ou em capacitações complementares, a gente precisava ter isso mais, incluir isso na formação das pessoas desde o início, porque isso também ajuda na gestão da família. A família é uma empresa também. Com certeza, na gestão da família, na gestão da vida, na gestão da carreira, né? Com certeza, aí tira o emprego dela, né? De coach, né? Porque se você souber fazer isso tudo, não vai ficar do coach. Não, aí vai procurar o coach, vai procurar o consultor, para poder identificar aquelas habilidades que tem e outros aspectos, porque também, tudo bem, você aprende a gerir, mas você tem que saber que nunca na vida, nós, uma pessoa será capaz de fazer tudo. Ela nunca será capaz de fazer tudo, ela vai depender de outras pessoas, e ela vai precisar aprender também a lidar com pessoas, a usar o conhecimento de outros para chegar a pontos de realização, porque ninguém, é impossível a gente ser autossuficiente. E eu não vou deixar você falar agora não, porque meu tempo já acabou, e eu tenho que ir para o intervalo, mas eu não posso ir para o intervalo sem aproveitar uma questão assim, você gosta das analogias, né? E a gente gosta muito, e elas são tão eficientes, tão eficientes, que Jesus, quando ele estava no seu ministério terreno, ele usava o tempo todo as parábolas, para poder falar com as pessoas, e levá-las a uma compreensão plena de todas as questões. Então, não é à toa que a gente gosta das analogias, né? Mas vamos para o intervalo. É isso aí, você está na terceira idade, você já pensou em empreender, tem vontade de empreender, você está aí chegando no seu momento de aposentadoria e bateu pânico porque você não sabe o que você vai fazer? Porque muitas pessoas têm olhado para esse tempo como uma oportunidade, uma oportunidade incrível para realizar sonhos, para fazer coisas que sempre tiveram vontade de fazer e nunca tiveram tempo, né? Ou condição de fazer, né? Mas aí chega nesse momento, e aí as pessoas dizem assim, bom, eu me aposentei, eu saí do emprego, agora eu tenho um capital, né? E o que eu faço com esse capital? Eu aplico e vou viver de renda? Não, não quero, eu quero fazer alguma coisa, eu quero empreender. Vocês já falaram, mas eu queria voltar um pouquinho para falar sobre essa questão de como tomar essa decisão, como fazer essa escolha. Dizem que aquele tão famoso chá do RH, né? Conhecimento, habilidade, atitude, são uma extrema vantagem competitiva para o pessoal na terceira idade. Porque conhecimento ele já tem, habilidade provavelmente muito bem desenvolvida, aí ao longo da carreira, da vida, e atitude, se ele não aprendeu a ter atitude positiva, aí de ir em frente, etc., aí pode ser complicado, né? O chá é vantagem ou desvantagem? Como tomar a decisão de empreender nessa hora da aposentadoria ou da terceira idade? É, eu volto à metodologia que eu considero muito boa, que é a que eu faço, que eu desenvolvo, que é o próprio coaching. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, e principalmente, eu quero ter isso. Por que eu quero ter isso? Eu quero fazer isso. Por quê? O que faria diferença ter ou não ter? Quais são as vantagens e desvantagens? Porque se a gente não conhece, se a gente não consegue se antecipar, sabe? A qualidade de vida, como eu quero viver, quais são os meus valores, sabe? É muito difícil você conseguir pegar uma pessoa e dizer, empreende, olha, esse mercado está dando super certo, você está com esse capital, vai lá e abre. Eu vejo pessoas, às vezes... Esse é um erro muito comum, né? Um erro muito comum. Esse mercado está dando certo, vai lá e faz. Eu tive um cliente que ele falou para mim, estou saindo de um emprego, e ele é novo ainda, assim, novo, 40 e poucos anos e tal, não, vou abrir um pet porque está dando dinheiro. Analisando o perfil, porque a gente tem toda a técnica de ferramentas e tal, ele não tinha nenhum perfil de empreendedor, né? Nenhum. Mas, assim, não, mas é o que está dando dinheiro, é o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Então, assim, é claro que a todos, tudo se pode, mas nem tudo... Convém. Nem tudo te convém, né? Eu, pegando esse gancho aí do chá, né? O chá é uma metodologia que eu acho que ela é eficaz, ela funciona, mas é uma metodologia. Existem várias metodologias. Tem que se associar. A Elaine, o foco dela é mais em cima da pessoa, do empresário, do executivo, daquela pessoa que ela é coach de carreira de pessoas. Eu posso dizer que eu sou coach de empresas, que às vezes se misturam. Tanto é que a gente até já conversou aqui que a gente pode fazer uma dobradinha, né? Porque, às vezes, você vai tratar uma empresa e o problema é o empresário. E vice-versa. Às vezes, você vai tratar o empresário, mas ele tem problemas na gestão da empresa dele. A empresa dele é... Então, você tem que trabalhar as duas coisas. Então, o que acontece? Uma ferramenta que a gente usa, esse conhecimento que você tem que ter de si, no caso do coaching, você faz essa autoavaliação, para você ter esse autoconhecimento. Na empresa, a gente tem uma ferramenta que se chama SWOT. É a matriz SWOT. O que é a matriz SWOT? Em português, a gente chamava de FOFA, que é Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Então, você faz um quadrante, né? Fazer quatro quadrinhos. Você vê o que são as suas forças. Ou seja, o que você sabe fazer, o que você conhece, quais são as suas habilidades, quais são os seus interesses e tal. Do outro lado, você tem as ameaças. O que pode te ameaçar? Ah, o mercado, por exemplo. Eu quero investir em PET. Mas PET, será que não está saturado? Eu tenho quantidade de animais ou de pessoas interessadas na minha área. Então, isso pode ser uma ameaça. Pontos fracos. Eu não sei gestão. Eu não conheço nada de cachorro ou de gato. Então, como é que eu vou montar uma PET se eu não tenho conhecimento do animal ou do cliente meu? Bom, aí você tem as oportunidades. Poxa, mas está aumentando muito o mercado de animais. As pessoas estão tendo mais animais de estimação. Então, vai ter uma demanda maior. Então, estou dando esse exemplo para mostrar como é que você faz essa matriz. Você fazendo essa matriz, você vai ver o seguinte, que se você olhar as oportunidades e você olhar os seus pontos fortes, você pode criar um desafio. Como é que eu uso um ponto forte meu para me apropriar de uma oportunidade? Isso pode ser uma sugestão de ação para você, aonde eu vou investir. Por outro lado, você tem as ameaças e os pontos fracos. E aí você... Uma ameaça, ela pode ser muito maior se o teu ponto fraco, naquele sentido, for grande. Em relação àquela ameaça, você é fraco, né? Então, eu tenho um problema do lado de cá. Então, você tem de um lado desafios, do outro problemas. O que você vai enfrentar primeiro? Aí você entra numa outra ferramenta, que é uma ferramenta de seleção de soluções, de ideias. Então, eu quero fazer isso, eu quero empreender para abrir uma PET. Porém, eu tenho essa ameaça aqui. O que eu vou tratar primeiro? Eu não conheço gestão, eu não conheço animal. Eu tenho que me preparar. Por quê? Porque a ameaça da minha empresa não dar certo é muito grande, porque eu não conheço o mercado. Então, você usar várias ferramentas, interessa. O que não pode é você não usar ferramenta nenhuma aí na... Isso aí. E é muito interessante, porque às vezes... Você sabe que a gente usa SWOT também, né? Para o lado pessoal, que é exatamente isso. Porque também eu percebo que na FOFA, o F de forças, ele nada mais é do que você começar a olhar o chá. Sim, perfeito. É você tomar um bom chá, certo? Porque ali você vai dizer, quais são os meus conhecimentos? Quais são as minhas habilidades? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Então, nesse quadrante aí, a gente tem muito esses aspectos, né? A atitude é o desafio que você tem, com a ação que você vai ter. É, quando você vai olhar tanto desafios quanto oportunidades, né? Aí vem a tua capacidade de agir e reagir frente a essas questões. E tem uma outra coisa que é importante também, que é a noção de visão. Aonde eu quero chegar com o meu negócio? Eu vou montar uma PET agora, mas e se ela crescer muito? Eu vou abrir filiais, eu vou fazer uma franquia? Você tem que estar com essa visão. O que é a visão? É aonde eu quero estar daqui a tanto tempo. E a grande questão é que muitas vezes... E por que eu quero estar lá? Por que eu quero estar lá? Porque você, com certeza, quando você escolhe, você tem perdas e ganhos. Se eu crescer, eu vou ganhar mais dinheiro e tal, mas eu vou perder também. Qualidade de vida, tempo. Ou o tempo e tal. Tempo, com a família, tempo, né? Eu quero ou não quero. Você falou, só para aproveitar o chá. Você falou do chá, né? Conhecimento, habilidade. Mas assim, antes de qualquer coisa, isso é o que ele traz, né? É o que ele traz da sua experiência. Mas tem uma coisa que ele precisa considerar. Quais são meus pontos fortes? Meus pontos fortes. E de que forma esses pontos fortes podem me ajudar naquilo que eu quero fazer? E quais são meus pontos? Focar sempre de forma positiva. Meus pontos fortes são esses e isso vai me ajudar. E os pontos fracos? Desenvolver esses pontos fracos, né? Corrigi-los. Corrigi-los. Isso. Corrigi-los. Vai mitigar as ameaças. Mas fazendo o quê? Se dispondo a fazer. O problema é que muitas pessoas, às vezes, querem atingir, querem atingir aquele objetivo, mas não querem passar por essas etapas. E aí, pulam etapas. Exatamente. Eu gosto de colocar, né? Porque muitas vezes, quando a gente começa a conversar com especialistas, parece que as coisas são muito teóricas, né? Aí a gente começa a falar nos quadrantes, a gente começa a falar no fofa, no chá, no... E parece que é tudo muito teórico. E alguém pode virar e dizer assim, gente, isso aí é tudo bobagem. Esse negócio aí, isso não funciona, não. Eu faço. E, às vezes, até acha que vai só para onde o vento sopra, né? Mas, muitas vezes, a gente tem esse racional, ainda mais quando você tem uma história de vida, de trabalho, etc. Às vezes, você tem esse racional estabelecido, né? E você, de uma forma ou de outra, você vai fazer esse tipo de análise. Se você coloca o teu conhecimento em cima de ferramentas que nos ajudam a enxergar melhor, isso dá uma alavancagem extraordinária na percepção do todo, né? E a gente diz assim, eu acredito, sinceramente, que a questão da gestão, que para mim é um aspecto muito forte no empreendedorismo, quase que um fator crítico de sucesso... Sim, com certeza. Os maiores problemas que nós temos hoje. Não é? A gente, assim, pode fazer o curso que fizer, né? Mas, na verdade, você tem que desenvolver isso em você. Você tem que ter a visão que você está trazendo em vários momentos. Você tem que saber olhar, você tem que saber enxergar. E aí, enxergar e dizer o que eu quero para a minha vida, né? E trabalhar tudo isso para você chegar lá. Eu acho que também é importante você estar aberto a querer receber esse tipo de informação. E se esvaziar para poder se encher outras vezes. Tem coisas que você tem que tirar do caminhão, tem outras que você tem que colocar nesse caminhão do conhecimento. Então, você tem que estar aberto a esse tipo de coisa. Porque quando você pega, às vezes, alguma pessoa que quer empreender e ele diz assim, ah, mas eu não quero me aprender isso, não. Eu quero já sair fazendo. Não existe isso, né? Você não entra no exército como general. Você tem que correr uma carreira, né? Exato. E por mais que você já tenha tido aí uma carreira de sucesso, tenha chegado nesse momento dessa decisão, uma bagagem extraordinária de sucesso, você tem que ter a humildade de entender que você está mudando de rumo. E sempre que a gente muda de rumo, você recomeça. Você precisa ter que olhar novos, como é que é esse novo ambiente, o que eu preciso fazer. É bom que a gente busque ter domínio, né? E abre esse espaço de aprendizagem. Coisas que a gente pode fazer em qualquer idade. Não é privilégio de... Não pode não, que deve fazer. Não é privilégio de primeira nem de segunda idade. Não. Ou de terceira idade. Com certeza. É de todos, de verdade, né? Eu já preciso ir para mais uma vez para o nosso intervalo. Sim. Vamos lá e a gente volta já para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente. A vida, ela é um risco, né? A gente fica falando, né? O risco de empreender na terceira idade. Talvez você tenha medo disso. Você pare e diga, não, agora eu tenho que guardar o que eu tenho. Eu não vou... Não, eu vou cuidar disso. Tem medo do risco. Mas vida é risco, né? Em todas as fases da nossa vida. Essa história de segurança. O que é a segurança? A segurança a gente só tem em Deus. E naquilo que Ele vai fazer com a nossa vida, né? Eu gosto sempre de pensar num ditado popular que diz que a gente planeja e Deus ri, né? Então, por isso mesmo... Esse é bom. Planos, eles são feitos para orientar, né? Um caminho. Não são camisa de força para... É uma trilha, não é um trilho. É isso aí. Boa, boa. Vou adotar essa daí. Nós estamos aqui, olha, fazendo a logística. É uma trilha, não é um trilho. Porque às vezes tem muita gente que não acredita em planejamento. Ah, mas a gente planeja, muda, não sei o que. Mas é isso mesmo. Esse é o objetivo do planejamento. Não, a gente ainda fala assim. Exatamente. Nesse país não adianta planejar. Mas aí é que tem que planejar. Quanto mais incertezas, mais o planejamento ajuda você a chegar lá, né? Você poder caminhar e você poder ir em frente. Para você não se frustrar. E dentro dessa linha que você falou aí, você tem uma frase que eu acho muito legal, é o seguinte, tipo, eu não tenho medo de mudanças, eu tenho medo é que nada mude. É isso aí. Porque se nada muda, você fica naquele marasmo, naquela estagnação. E eu tenho uma outra que complementa essa daí, que nada muda se você não mudar. E a mudança começa em você. É isso aí, maravilha, maravilha. Gente, é assim que a gente está terminando o programa, né? Falando aqui sobre empreendedorismo na terceira idade, eu acho um programa legal, porque o nosso objetivo é exatamente esse, falar dessa questão mais conceitual. Porque se você precisa de orientações mais específicas, procure o Sebrae. Ele pode ajudar muito você, não é isso? Pode ajudar muito você. Ou procure um consultor e esse coach, esse consultor, ele também vai poder ajudar você. Você viu a dobradinha, né? A gente tem que olhar para o empreendedor e também para o negócio. As duas coisas precisam ser cuidadas. Nenhuma é mais importante do que a outra. É porque elas se misturam, elas se complementam. É isso aí. E aí eu queria agradecer muito a presença e participação de vocês. E aquele espaço final, né? Para nossos comentários, o recadinho de vocês para o nosso telespectador. Quem quer começar? Pode ser. Pode ser. Está começando o tempo todo, né? Leite first. Leite first. Na realidade, o que eu gostaria de deixar para a terceira idade, independente se ela está empreendendo, se ela está... Eu acho que ser feliz, qualquer idade, você tem que continuar buscando. E aquela coisa de achar que parou de trabalhar, parou de ser feliz, porque parou de produzir, porque não existe mais isso. Eu acho que o grande mérito do momento que nós vivemos, que alguns anos atrás não era assim, porque com 60 anos você, alguns anos atrás, já estava esperando a morte chegar. Isso é verdade. Então, hoje, com toda a evolução de própria medicina e de muita informação e tudo, as pessoas estão querendo ganhar tempo, querendo viver e por que não? Sabe? Então, assim, eu acho que não deixar de ser feliz. Se quer empreender, não deixe o medo, o preconceito, o que as pessoas dizem, procurem evidências de sucesso no mercado. Se você quer empreender, busque quantas pessoas hoje já não conseguem, já estão aí no mercado superativas, vejam os cases de sucesso por aí e se projetem neles, mas se conhecendo, claro. Perfeito, obrigadíssimo. Eu diria para as pessoas que atingiram esse ponto da vida e que têm sonhos, que querem empreender, complementando o que a Elaine falou aqui, além dos remédios para manter a longevidade, eu acho que a atividade mental e física também, ela é o melhor remédio para você se manter ativo, consciente, feliz, realizado. E se você tem um sonho, não abdique desse seu sonho, corra atrás dele. Não importa se você é acordado no meio da noite com um pesadelo. Continue o sonho, durma de novo e você vai continuar esse sonho, até que você realize esse sonho. É o meu desejo a vocês. Amém. É isso aí. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos. Para vocês, né? E eu quero terminar o programa dizendo para você que se o homem planeja e Deus ri, ele ri porque ele diz o seguinte, eu é que sei os planos que eu tenho para você e eles são sempre planos de bem, nunca planos de mal. Então, confia, confia no Senhor, ganha força, coloca diante dele os teus sonhos e vai. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Termino o programa com a Sara Alencar cantando para a gente. Paz. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Música Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua e sol. Música Vai fazer a chamadinha ainda, né? É, sentar. Falam, é, é.